E aí caras, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Então, primeiramente eu peço perdão se minha cara não tiver das mais apresentáveis possíveis. Eu acabei de acordar e vim gravar esse vídeo, então espero que compreendam, mano. De qualquer forma, mano, aconteceu outros desdobramentos na treta do GL, Thaís e esses caras aí. E eu tô aqui pra comentar um pouco sobre, beleza? Porque eu tô meio que sem conteúdo, mano. Eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada, infelizmente. Então, depois de toda a resposta do GL, do vídeo defesa, eu achei que essa treta finalmente tinha acabado, que nenhum dos lados ia se pronunciar mais, mas eu tava errado. Então, o que aconteceu foi que a Thaís e lá, a mina que o GL pegou, foi no story do Instagram dela e fez um monte de stories desabafando algumas coisas. Eu vou, basicamente, reagir aqui com vocês, beleza? Então, vamos lá. Gente, eu literalmente não aguento mais, sério, de verdade. Eu fui publicamente, tá? Eu assumi a porra do erro que eu fiz. Desculpa falar a palavrão, mas é porque eu tô muito indignada, muito indignada mesmo. Eu assumi tudo o que eu fiz, tá? Eu não fui pra atacar ninguém. Eu literalmente contei a história do que aconteceu. E eu não acusei ninguém de nada sério. Aqui, primeiramente, no primeiro story, ela fala que não acusou ninguém de nada sério, que eu tendo a discordar um pouco. Eu sei que ela não abertamente falou que o GL é um assediador, mas em diversos pontos do dossiê, a Luca parte 3, você vê que ela fala, não, você tinha repulsa desse cara, ele veio pra cima de mim no elevador, ele tentou me beijar à força e sei lá o quê. Então, se isso aí não é acusação séria, eu, sinceramente, não sei o que que é, tá ligado? Então, eu sei que ela teve bastante da vida dela exposta no vídeo do GL, mas meio que foi necessário pro cara se defender. Eu só contei o que aconteceu e assumi o meu erro. De verdade, de verdade, esses áudios meus que vazaram, mano, tudo bem, vocês podem falar o que quiser, podem me xingar do que quiser. Mas, mano, o cara ter vazado os áudios da minha mãe, cara, ela foi atacar ele no WhatsApp, ela não foi publicamente falar do cara, entendeu? Ela não foi publicamente falar dele. E ele expôs os áudios da minha mãe, onde a minha mãe fala que eu sou virgem. E a galera, mano, vocês fazendo chacota disso, vocês têm noção por que eu ainda sou virgem, porra? Porque eu fui abusada, eu tenho trauma. Eu literalmente não consigo falar disso. E, tipo, eu tava evitando olhar essas coisas na internet, mas as pessoas tão... Meus amigos tão falando pra mim que vocês tão falando disso, cara. Mano, pelo amor de Deus. Tipo, esse negócio do Jean ter vazado os áudios da mãe dela talvez tenha sido um pouco desnecessário, um pouco fora do ponto, mas, de novo, ele tava se defendendo de muitas acusações na internet vindo de todos os cantos. Então, eu acho que ele pensou que botar qualquer mínima prova naquele vídeo ia ajudar ele. Então, ele usou esses áudios da mãe dela. Então, eu acho que, assim, não foi nas intenções malignas, sabe? Não foi nas intenções escusas. Ele só, literalmente, tava tentando se defender. E, talvez, nesse ponto, ele tenha usado um pouco demais de provas. Mas, eu não sei, mano. É debatível isso aí, entendeu? Afinal, o que você vai fazer, mano? Você tá sendo atacado por muita gente na internet, sendo chamado de assediador. A pessoa, literalmente, faz um vídeo falando que você forçou pra ficar com ela, alguma coisa assim. Então, não tinha muito cara a fazer o cara. Tava meio que numa saia justa, né? Eu nunca senti que eu tava pronta pra falar sobre isso. Sério, de verdade. De verdade. Porque vocês não têm noção do que eu passei. Até hoje, eu não consigo superar isso. E eu contei pra ele. Eu contei o que tinha acontecido. Ele sabia disso, tá? Ele sabia. E, mesmo assim, ele me expôs dessa forma ridícula. Cara, não tava bom só você mostrar pra todo mundo que você tinha me pegado, cara? Não tava o suficiente pra você? Aqui, ela reclama que ele expôs ela. Mas, de novo, eu não sei quem que expôs quem, sabe? Porque, assim, essa mina aí, do começo da treta, tava meio escuso, tava meio por debaixo dos panos quem ela era realmente. Se era ela que o G.A.L. tinha pegado. Então, sei lá, eu acho que ela podia não ter feito o vídeo do dossiê do Haluca parte 3. Ela podia ter ficado no... Só indo no processo judicial, mas ela resolveu se expor e falar sobre o G.A.L. E meio que esse tipo de coisa, das pessoas se exporem ainda mais da tua vida pessoal quando você se expõe, assim, pro público, meio que acontece, mano. Não tem muito o que fazer aí, infelizmente, a internet. Então, na minha visão, ela podia ter ficado, sabe, meio low-key nessa história toda que não ia ter tanta repercussão pro lado dela. O que eu tô falando é que se ela não tivesse se exposto tanto, essa situação poderia ter sido menos danosa pra imagem dela. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vocês só... Só parem. Só parem de falar sobre isso. Tudo bem, vocês querem me xingar de vagabunda? Querem me xingar de vadia por eu ter beijado um cara? Pode, pode falar o que vocês quiserem, mano. Mas, pô, falar de uma coisa que é íntima minha. De uma coisa que me traz memória homem. Eu não aguento mais, eu juro pra vocês, eu não sei. Eu não sei o que faz vocês acreditarem que esse cara é um santo, porque ele não é. Não é. Ele é um nojento, ele é um lixo. O GL não é um santo, todo mundo sabe disso, e ninguém tá falando que ele é um santo. Ele fez coisa muito errada, fez merda, ele mesmo admitiu, as pessoas viram, falaram. Ele fez coisa errada, ele não é santo. Mas, tipo, quem que primeiramente chegou, apresentou provas e provas, sempre se defendendo que tava sendo acusado, e provas, assim, que realmente faziam sentido? Quem que fez um vídeo coeso de uma hora e pouco, basicamente rebatendo todas as críticas, foi o Jean. Tudo que os caras aí do Haluk fizeram foi, sei lá, piadinha sem graça, cringice ali, cringice ali, mostrar coisa sem prova nenhuma, sem embasamento nenhum. Então, de novo, ele não é um santo, mas ele foi o cara que mais apresentou provas e argumentos durante toda essa treta, basicamente. De verdade, cara, vocês são incríveis, incríveis. Tá, porque as pessoas que tão me julgando, cara, vocês são perfeitos, vocês nunca erraram na vida de vocês. Cara, eu fiquei dois meses, quase dois meses quieta, eu não falei nada, eu não mencionei nome de ninguém. Ninguém só que chegou no nível que eu tive que falar, eu podia ter negado tudo, eu fui lá e falei. Eu assumi a merda que eu fiz, cara. Eu não sei, talvez você tenha tomado a escolha errada, talvez você devesse ter ficado mais low-key possível nessa história pra evitar esse tipo de coisa. Mas, como eu falei antes, você decidiu se expor, então não tem muito o que fazer, sabe? Tentar me acalmar um pouco, mas a questão é, gente, que todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas pra mim, tá sendo muito pior porque eu sou uma figura pública. Então é muito mais divertido eu errar e vocês me atacarem. Tá tudo bem. Pode me atacar, fica à vontade. Entendeu? Pode me chamar do que quiser. Mas... Coisas que não tem a ver com o assunto, que foi coisas que ele expôs, mano, desnecessário, de verdade. Se vocês estavam falando que o Halukah era um criminoso, porque ele expôs conversa privada, expôs a vida de uma pessoa, o que é que esse cara é expondo a minha vida e expondo as conversas privadas da minha mãe? Sério. De verdade, por que um é criminoso e o outro não? Simplesmente porque o Halukah expôs uma cal privada com o intuito de humilhar a pessoa, de fazer chacota pela internet inteira. Basicamente foi o que o Halukah fez, mano. Diferente do GL, que só tava expondo conversas privadas porque chegou a um nível que ele teve que fazer isso pra provar que era inocente, mano. É por isso que um é criminoso e o outro não. A diferença tá bem na cara, eu acho que não preciso explicar esse tipo de coisa de qualquer forma. Então, pra finalizar isso aqui, eu acho que a maioria das reclamações delas são sim válidas, eu acho que algumas coisas pessoais devem ficar no privado, o pessoal não deve trazer isso pro público nem nada do tipo, mas assim, sei lá, ficar chamando o GL de lixo e tal é meio fora da curva pra mim, não sei. Ela só podia ter se defendido desse ponto do GL e ter exposto o tamanho dela e só, mas resolveu xingar o cara também. Assim, cara, eu tenho quase certeza que o GL não ia expor a conversa da mãe da mina por maldade, tá ligado? Com intenções malignas no fim do dia. Eu acho que ele expôs porque ele tinha que se defender, mano. Infelizmente, ela achou que não, levou pra outro lado, então, eu sinceramente não sei, mano. Mas, de qualquer forma, pra encerrar isso aqui, é claro que é errado o pessoal fazer chacota dela, principalmente porque ela revelou nesse vídeo que sofreu abuso, por isso tem trauma e tal, de qualquer forma, não se deve brincar com isso, eu acho. Não deve lá e zoar a mina por causa disso. Então, eu acho que no mais era isso, só queria comentar um pouco sobre esse vídeo, bem brevemente aí, dos stories dela. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha, deixa sua opinião aí nos comentários. Então, é isso, vão pela sombra, vejo vocês por aí, se cuidem, até o próximo vídeo, tchau. Tchau.